Fala aí jovem, olha só a conversa aqui no grupo galera, olha só o que o pessoal tá falando mano, o pessoal tá falando do Goku vs o Saitama, mano do nada aqui a conversa entre o João Guilherme, né, e o Pedro, deixa eu ver quem mais tava aqui no grupo do WhatsApp, mano tá geral aqui discutindo, vamos ler aqui cara, vamos ler aqui sobre isso. Então é isso, fala aí jovens, seja bem-vindo ao canal Modo Serim, então aqui vai ser um vídeo diferente onde eu vou tá realmente lendo os comentários dos inscritos aqui que tão no grupo do WhatsApp e os poucos inscritos que eu tenho aqui, né, pouquíssimos que gostam do canal de verdade, então pouquíssimo a gente tá vendo esse vídeo, então é isso, vamos continuar. Eles tão falando aqui o seguinte, né cara, o João Guilherme tá falando que, jurando de pé junto que o Goku ganha do Saitama, não importa qual seja, que o Saitama ele só é apelão dentro do universo dele, se ele for pro universo do Goku, ele não vai vencer, entendeu? E é isso, né, a velocidade da luz é, ele tá falando aqui, a velocidade da luz é mais de 300 mil km por segundo, ano de luz, ou seja, se o Goku tivesse atravessado a Via Láxia em pouco tempo, ele seria um quadrilhão de velocidade, quadrilhão de vezes a velocidade da luz, então a velocidade do Goku é massivelmente a velocidade da luz. Então, tá tendo aqui uma discussão, né, e aqui ó, tá falando aqui ó, Kid Buu tinha um poder pra destruir o paraíso e o universo, todo mundo sabe que o Goku multiplicou o poder dele todas 50 vezes pra derrotar o Kid Buu, e ele durou uns segundinhos. Então, cara, o João Guilherme tá, tá aqui de pé junto, né, aqui no nosso grupinho do Zap, que realmente tá isso, parceiro, que Goku vence Saitama. Então, lembrando, teve um combate aí do Goku, em próprio Dragon Ball Z, galera, Dragon Ball Super, que o próprio Akira trouxe uma personagem da série dele, Doutor Slump, entendeu? Que, esqueci o nome dela, ela é um androide, mas essa série Doutor Slump é comédia, o próprio Vegeta falava, personagens de comédia a gente não tem capacidade de enfrentar. E é exatamente isso, o Goku, ele fazia de tudo pra tentar segurar que ela ficou, ela é do bem, né, só que ela ficou descontrolada, Goku não conseguiu segurar essa personagem, por quê? Porque é um personagem de comédia. Então, na minha humilde opinião, o Saitama vence o Goku exatamente por isso, porque o Saitama não é um personagem que tem sentido, ele é um personagem de comédia. O Saitama, ele tá no mesmo nível que Ara, eu acho que o nome dela é Araki, eu esqueço o nome dela, tá no mesmo nível do Pernalonga, do Pica-Pau, entendeu? E Bob Esponja, então, tô no sério, esses personagens, eles enfrentando o Goku, eles ganham o Goku, pois eles não têm base de realista, eles são personagens de comédia. Personagens de comédia, eles sempre vão, sempre vão ser invencíveis, entendeu? Entendeu? Tom e Jerry, Pernalonga, Pica-Pau e Saitama, tá dentro, tá dentro desses personagens, entendeu? Essa é a minha humilde opinião, espero que vocês tenham gostado. E esse aqui é o grupo do Zap, quiser entrar aqui pra conversar com a gente, tamo junto. É só entrar, né, vou deixar o link? Não sei, não sei, talvez eu deixe o link, talvez eu não, me chama no Instagram, se eu não deixei o link, meu Instagram tá na descrição, se não tem Instagram, me chama no Face, e é isso, valeu. O vídeo acabou, assiste o vídeo anterior, comece a assistir, você vai se divertir, então comece agora, comece a compartilhar, esse é o modo Zenin, você vai se amarrar.